Eita, meu papai, quando você tiver 18 anos, você vai ver esse vídeo e vai falar Caramba, papai, você é muito doido Mama, tete, mama, tete Eita, meu papai Não morde, não Quando você tiver 18 anos, hein Eu falava, mas mamava no pai mesmo Pronto Mam outro, mam outro, mam outro Tchau você, né, dona Raíza Dá tchau, tchau Manda beijo Tchau 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 Tchau